Hoje vamos começar, então, o protocolo para tratamento de controle da oleosidade e também das águias. Então, a gente está aqui com uma pele adolescente que tem, por alterações hormonais, influência no aumento da oleosidade e o favorecimento da multiplicação dos comedores. Então, vamos começar fazendo a higienização e nós vamos utilizar o protocolo da linha Excel. Excel, ele é um protocolo de uma empresa argentina que ela é conhecida mundialmente. Os produtos são naturais, mas contém alta concentração de ativos e ele, essa linha, nós trabalhamos na clínica e espaçou, inclusive na vitrine, espaçou. Então, vamos começar com o protocolo de higienização com o uso do sabonete creme da linha Excel. O sabonete creme, ele vai ser uma porção que nós vamos iniciar essa higienização. Vou pegar uma quantidade, vou colocar na pele da paciente e vou fazer a emulsificação. O que é interessante é que ele é um sabonete creme. Vou fazer o espalhamento e vou fazer a hidratação desse sabonete com um pouquinho de água. Tá sentindo um pouco de ardência? Não, ainda não. Vou hidratar um pouquinho a minha mão e vou depositar na pele do paciente. É sempre importante os cuidados com a pele com tendência a raquim, porque o paciente tende a fazer as escoriações em casa. Coçar, cutucar e a gente tem, então, assim, um aumento, através do manto, do terreno biológico, de uma multiplicação da bactéria da acne. Então, é sempre importante nos tratamentos de acne, você desenvolver uma frequência com o seu paciente. A frequência e os hábitos dos cuidados dele no home care é o que vai trazer sucesso para a evolução do tratamento. Vou remover com o algodão e vou fazer o protocolo seguidamente de esfoliação. Quando a gente tem uma pele oleosa, as pessoas gostam de fazer esfoliação, porque ela dá uma sensação de limpeza, de refrescância. Mas a gente deve respeitar o tempo da renovação de pele e também evitar muito esfregaço. A pele que tem esse desequilíbrio hormonal, que está com característica de oleosidade, ela tende a se defender produzindo mais óleo. Então, quando você tenta fazer esse excesso de esfoliação, às vezes em casa, com produto caseiro, com receitinhas caseiras, muitas das vezes a gente percebe até uma piora dessa esfoliação, dessa oleosidade. Agora, eu vou fazer o uso de um esfoliante com grano médio. A esfoliação, ela tem que seguir de movimento de horário e anti-horário. Assim, ela promove uma renovação sem raspar a pele, sem dar sensibilidade para essa pele. A gente tem que seguir de forma a 만들ar a pele. Vamos. Tchau. Vou remover agora o esfoliante com uma gase para facilitar o que a gente chama de almoçadinha, que é a gase e um algodão. Abro a gase, coloco uma porção desse algodão e fecho, abro a gase, coloco uma porção do algodão e fecho, sempre do meio para fora, viram de lado, do meio para fora. E assim você consegue fazer uma remoção desses granos de uma maneira mais uniforme. Agora nós vamos passar para o adstringente. Esse adstringente, ele é uma loção enriquecida com extratos de romero, sálvia e amamelis. Ele é bem refrescante. Eu falo que os meus pacientes gostam até de comprar o tamanho profissional para fazer o uso em casa. Ele tem um cheirinho bem agradável. Assim a gente faz então o controle do pH, o equilíbrio do pH e promove também a qualidade dessa pele. E agora nós vamos passar para a máscara secativa. Porém, antes da máscara secativa e após o adstringente, eu vou fazer a aplicação do equipamento de alta frequência, para diminuir a reatividade dessa pele na produção excessiva do seco. Então, vou tirar toda e qualquer umidade dessa pele para passar então o alta frequência. Com alta frequência, nós temos diversos estudos que ele combate positivamente a bactéria da acne. Então, ele controla a bactéria da acne de uma maneira muito positiva. Ele é uma tecnologia que a maioria dos centros de estética possui. E vamos começar a aplicação. Basta 10 minutinhos de aplicação em toda a região para que você tenha um efeito de oxigenação, controle bacteriano, ação fungicida, ação fungicida, reorganização do manto hidrolipídico, controle das glândulas sebáceas, melhora da vascularização. Então, é muito forte, é só o barulhinho, né? Eu gosto bastante desse rolinho que foi lançado recentemente no mercado, porque ele facilita o deslizamento na pele do paciente. Se o paciente tiver um acessório como um piercing, não passa no piercing, tá? Ele acaba sendo um condutor de energia. E aí E aí E aí E aí Tchau. Tenta não ficar desacoplando da pele do seu paciente para evitar aquela sensação de concentração de energia. Terminamos e vamos agora para a máscara. Essa máscara secativa da Excel, ela é maravilhosa quando você tem uma pele com desorganização de produção de sebo. Ela é uma máscara que ela tem um efeito secativo, ela é extremamente refrescante. E o resultado que vocês vão ver no acompanhamento aqui, após o tempo que a gente deixa de 10 a 15 minutos na face do nosso paciente, ela tem um efeito muito clarificante e secativo. E isso é muito positivo porque ele acaba tendo esse efeito clarificante e secativo, ele diminui aquele processo inflamatório agudo que a gente percebe na pele que está muito reativa à bactéria da acne. Então, ele é uma excelente escolha para o profissional, até porque o paciente que está com acne, às vezes ele está chateado pela pele, está com muitos pontos avermelhados, irritativos, saindo pústulas, né? Então, você tem um benefício de uma máscara que ela é muito coadjuvante nos resultados do seu paciente. Então, você vai aplicar essa máscara. Eu falo que uma máscara, ela é sempre... a gente aplica com pincel porque fica bonito, mas a máscara, para fazer bastante efeito, você tem que fazer um movimento de vai e vem em todas as direções. Eu falo que a nossa pele, ela funciona como escaminhos de peixe. Então, se você faz a máscara em diferentes direções, ela acaba penetrando, né? Melhorando a penetração e a permeação desses ativos. Ela é uma máscara de argila rosa, com os óleos dos elementos, e também é enriquecida de ativos para controle do seco. Alguma ardência, um pouco. Ela tem essa leve ardência pelo efeito bactericida e cicatrizante. Mas ela tende a diminuir, tá? Esse desconforto. Você pode fazer uma camada generosa, principalmente nas áreas onde você tem uma maior concentração de excesso de oleosidade e de pústulas. Agora, a nossa modelo vai ficar com essa máscara por cerca de 15 minutos aqui na cabine. E aí, vocês vão me acompanhar removendo essa máscara daqui a pouquinho. Bem, agora já passou, então, uns 15 minutos e você percebe que a máscara, ela seca completamente. Então, para remover e facilitar o seu trabalho, para você também não gastar muito material, você vai hidratando essa máscara. E isso vai facilitar a remoção dela. Primeiro, hidrata. E aí, você vai fazer uma camada. Vamos lá. E agora a gente começa então a remover essa máscara, ela já hidratadinha. Sempre do meio para fora. Perceba como a pele já está menos avermelhada, com excesso de vermelhidão. Você pode associar a outras tecnologias esse protocolo, como a luz intensa pulsada. A LED terapia, o micro agulhamento com a ponteira nano. O laser NDAG, olha esse ponto aqui como ele estava bem irritado, inflamado e agora ela já está com uma pele mais clara, com menos edema. Você pode associar esse protocolo pós-limpeza de pele também, no dia que o seu paciente vier para a limpeza de pele. E principalmente no controle da oleosidade. Principalmente para pele de adolescente, que vai ter uma festa no final de semana. Já começa na segunda, terça-feira, já tratando da pele. Que aí o controle da oleosidade fica melhor. E fica mais fácil. Também do convívio social. E agora, para finalizar, eu vou passar para a loção secativa, com efeito prolongado, que a paciente vai ficar... Vai embora para casa, com essa loção secativa, com efeito prolongado. E ela é da cor da pele, então aceita-se muito bem, né? Ficar com esse efeito prolongado. Que é essa linha aqui, a loção para cuidar do estético. É sempre importante você chacoalhar bem. Essa é a loção para cuidar do estético, para pele com acne, tá? Então, eu dou umas batidinhas aqui no fundo. E ela tem um efeito bem importante. Então, eu faço aplicação na minha paciente. E ela tem um efeito prolongado. Ou então, ela pode usar, ter o uso noturno, tá? Ela pode ficar com essa loção a noite inteira. Ou então, uso prolongado durante o dia, por pelo menos seis horas. Então, você passa essa loção, com movimentos circulares. Nas regiões onde ela tem, né? Uma maior concentração de acne ou de oleosidade, você faz uma segunda camadinha. Ela já vai secando. Então, você vai fazendo uma camadinha mais generosa, nesses pontos. Isso facilita muito o tratamento. O paciente aceita bem essa loção aí. Essa loção com efeito prolongado. Algum ponto ardendo de desconforto? Sim, as que você passou a segunda camada. Isso. A segunda camada é uma maior concentração. Onde eu passei a segunda camadinha, ela sente um pouquinho mais de desconforto. Mas dá pra suportar? Uhum. Então, ela pode também fazer esse ritual em casa, à noite. Se a pele ficar muito sensível, você pode intercalar, dia sim, dia não. Mas ela tende a ter esse controle da oleosidade. E que é um tratamento muito positivo. Tem que ter paciência do paciente e frequência do profissional. Então, essa é a linha Excel. Uma linha maravilhosa. Fica o convite dos profissionais e dos clientes também. Pra conhecerem aí a vitrine Espaçol, que oferece esse tratamento. Muito obrigada. Tchau.